Olha essa parada aqui, cuzão Cê quer ficar da hora se eu começar assim, ó Ela vem jogando, ela vem jogando Ó, por que tá jogando nessa bunda pra trás? Por que tá jogando nessa bunda pra trás? Cê tá gostoso, quem me satisfaz? Que que é gostoso, rebola pro pai Por que tá jogando nessa bunda pra trás? Por que tá jogando nessa bunda pra trás? Cê tá gostoso, quem me satisfaz? Que que é gostoso, rebola pro pai? Que que é gostoso, rebola pro pai Que que é gostoso, quem me satisfaz? Que que é gostoso, rebola pro pai Que que tá jogando nessa bunda pra trás? Que que tá jogando nessa bunda pra trás? Que que tá gostoso, quem me satisfaz? Que que é gostoso, rebola pro pai Jogando pro bonde toda safadona Jogando a bunda toda sanhadinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vindo da leste, lá pra zona sul Se avistou o bonde, já joga bundinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha DJ Seven Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o DJ Seven, o DJ sensacional Por que tá jogando essa bunda pra trás? Por que tá jogando essa bunda pra trás? Cê tá gostoso que me satisfaz Quica gostoso, rebola pro pai Por que tá jogando essa bunda pra trás? Por que tá jogando essa bunda pra trás? Cê tá gostoso que me satisfaz Quica gostoso, rebola pro pai Cê tá gostoso que me satisfaz Cê tá jogando essa bunda pra trás? Cê tá gostoso que me satisfaz Quica gostoso, rebola pro pai Jogando o pulmão de toda safadona Jogando a bunda toda sanhadinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vindo da leste lá pra zona sul Cê avistou o bonde e já joga a bundinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha Jogando a bunda da sua amiguinha Jogando a bunda da sua amiguinha Jogando a bunda da sua amiguinha A CIDADE NO BRASIL